Se acaso conseguir ouvir os gritos deste mundo Eu sei que pode mudar, operar o futuro Vivermos de sorrisos falsos Porque a verdade é outra Não renda-se, você tem que conseguir O Deus da noite joga com nossos sentimentos Essa é a verdade Mesmo assim não vou me ajoelhar Sei que sente culpa depois do que fez O seu espírito vai fofinhar em decisão Se a solução não está na luta Qual será a forma correta? Não pode ver que sua vontade pode o mundo mudar Quando nossas vidas terminarem Sua vontade nos faz expressar Com sua coragem podemos enfim mudar Esse mundo cruel E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti